Alô pessoal, Ciro Projeto por aqui, hoje eu vim aqui dizer para vocês que em breve estarei voltando, estou aí dando um tempo para esfriar um pouco a cabeça e em breve estarei voltando, sempre com novas ditas e projetos simples para todos vocês. E quero dizer para todos vocês que espero que vocês tenham passado um feliz ano novo, um feliz ano novo, um feliz Natal nessa entrada de 2021. Espero que vocês tenham se divertido bastante, tenham aproveitado esse fim de ano. Estamos agora já em 2021 e em breve estarei voltando. Quero dizer para vocês que está tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu só estou dando um tempo, mas vou continuar aí respondendo aí as perguntas de vocês aí no canal, tá ok? Espero que vocês continuem a fazer o que estão fazendo. Não tenho nem como agradecer a todos vocês, vocês estão aí se inscrevendo no meu canal, fazendo perguntas, muito, muito grato. Muito em breve, muito em breve já estarei logo postando novos vídeos para vocês e novos projetos. Tá bom pessoal? Ok? É isso aí, espero que todo mundo esteja bem e eu estou somente dando um tempo para esfriar um pouco com a cabeça e logo estarei de volta. Ok pessoal? Obrigado. Continue inscrevendo no canal e me ajudando. Ok pessoal? Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham tido aí um bom Natal e um bom final de ano. Tá ok pessoal? Obrigado. Tchau.